Oi, hoje nós vamos falar sobre ideias para casamento em casa ou mini casamentos. Geralmente os casamentos em casa são casamentos simples, casamento clean ou casamento minimalista, com poucos objetos, decoração bem simples, mas não por isso não sejam bonitas e elegantes. Vou mostrar para vocês hoje 40 ideias de casamento em casa que vocês podem fazer e eu vou ensinar para vocês mais ou menos como vocês podem fazer e reproduzir aí em casa. Bom, a primeira ideia é sobre mesas de frio, então vocês podem fazer mesas de frio para que os convidados possam se servir, então vocês não precisam ter aquele montão de garçom para servir, porque já que é um casamento em casa, é um casamento mais íntimo para pessoas mais próximas da família, então que elas possam mesmo se servir. E aí vocês podem ver que tem garrafinhas penduradas, é algo super simples de fazer, é só você amarrar uma cordinha na boquinha da garrafa, tá? Dar um nozinho e colocar flores que combinem com a cor do seu casamento. Essas flores são coloridas, mas vocês podem optar por qualquer tipo de flor. Bom, a segunda ideia, como vocês podem ver, são garrafas também, garrafas de champanhe, garrafas de vinho, que é só você pintar, pintar de cores diferentes, né? Mas que elas conversem entre si e colocar uma rosa, né? No caso, aqui na imagem tem margaridas, mas vocês podem colocar qualquer tipo de flor que combine, né? Como eu já falei, com o estilo do seu casamento. E aí vocês podem colocar tanto para enfeitar a casa em si, como o centro da mesa. Bom, como eu falei, para vocês pegarem as garrafas e colocarem como centro de mesa, essa imagem vocês podem ver que elas estão como centro de mesa, mas elas estão totalmente natural, a garrafa. Então é uma garrafa que tem cor, colocou uma flor dentro, uma rosa dentro, do estilo que você quer, e aí só colocou dentro de uma cesta, para colocar no centro de mesa. E é um centro de mesa para uma mesa grande, então você não precisa ficar colocando várias coisas na mesa, é só você colocar o centro de mesa para uma mesa grande. Vocês também podem reparar que nas laterais, né, desse centro de mesa, tem um arranjo verde, um arranjo simples verde com um vazinho e algo verde que faz toda a diferença. E atrás da mesa está escrito recém-casados. Então, bandeirinhas de pano, podem ser bandeirinhas de papel também, se vocês quiserem, escrito recém-casados, que é também uma ótima opção simples, mas charmosa para vocês colocarem na decoração do ambiente. Já nessa decoração, vocês podem ver que ela está mais pomposa. Ela tem vários jarros com flores, então você pode pegar jarros da sua casa e ir fazendo os arranjos com as flores, tá? E aí ela tem meia toalha de renda, isso você pode encontrar na casa, né? Com certeza sua avó, sua mãe tem uma toalha de renda, então vocês podem colocar na mesa, né, na meia mesa, faz um charme com ela caindo, uma toalha de renda que vai fazer toda a diferença na decoração da mesa. Vocês também podem ver dois detalhes nessa decoração. O bolo é super simples com uma pequena rosa nele e também tem um jarro com rolhas de vinho dentro dele que faz uma diferença na decoração e é super simples de fazer. Essa próxima decoração investiu mais em rosas, né, na flor em si, então vocês podem ver que tem dois tipos de flor na mesa, nos jarros e no vaso abaixo da mesa. Bom, nessa opção já é uma opção que eu já falei antes, que são garrafas penduradas, então aqui nós temos duas opções, tanto com garrafas coloridas, né, com garrafas que têm cor, como com garrafa transparente. E aí vocês podem ver que fazem uma diferença bem grande dependendo do estilo do casamento. Uma ideia super simples e bacana de fazer é fazer um detalhe nas portas da casa. Então vocês podem fazer esse arco com essas flores. Esse arco pode ser tanto com flor artificial como com flor natural. E aí é só vocês desenharem pombinhas. Essas pombinhas, elas estão em papéis diferentes e prender com uma cordinha essas pombinhas, que vai ficar super bacana preso nas portas da casa pra dar aquele charmezinho e romantizar, né, o ambiente. Bom, essa próxima ideia, como vocês podem ver, ela investiu bastante em pequenos arranjos coloridos em cima da mesa com troncos de árvore. Então é uma decoração mais rústica, né, mais campo, né, uma decoração mais campo. E tem algumas lanternas embaixo da decoração, o que é ótimo pra quem for fazer em casa de campo, né, em sítio, essas coisas. Bom, essa ideia, ela tá bem pomposa, né. Vocês podem ver que ela investiu bastante no arranjo de flores. Então tem várias flores super diferentes, mas elas estão colocadas em latinhas. Então vocês podem pegar lata, lata de leite em pó, pintar essas latas e investir no arranjo de flor. Essa mesa é uma mesa super pequena, tem pouca decoração, tem dois vasos, né, pra equilibrar a mesa, um de cada lado, super pomposo, super chamativo, com um bolo naked. E aí embaixo ela colocou algumas bandejas com forminhas de pano em formas de flores de duas cores. Vocês podem ver que essa mesa, ela está bem pomposa, ela está chamativa, mas ela não tem muitos elementos nela. Então vocês conseguem fazer uma mesa bem decorada, que chame a atenção, mas com poucos elementos, que são elementos que vocês podem ter em casa. Porque geralmente a gente tem algumas bandejas em casa, então vocês podem investir na forminha de pano e colocar nessas bandejas em dois vasos com bastante flor chamativo. Essa mesa também tem um bolo naked, um bolo naked chama muita atenção, e é um bolo simples de fazer, mas ele já decora muito a mesa. E abaixo eles colocaram lanternas, malas abertas antigas, para ficar uma mesa mais clássica, romântica. Bom, nessa imagem, a decoração que faz a diferença para essa imagem é que no fundo, ela não colocou como painel, mas como uma forma de decoração, que vocês podem ver que dá para ver a parede. Ela colocou paletes numa cor mais natural para fazer a diferença no fundo da mesa e também uma samambaia abaixo da mesa, o que foge do tradicional, mas que fica super charmoso na decoração. Nessa ideia podemos ver que fugiu um pouquinho do tradicional, que são pendurar garrafas com flores dentro, mas penduramos lanternas com velas dentro. A única diferença para essa imagem, para outra imagem, é que a corda tem que ser bem mais resistente porque a lanterna pesa muito mais. Bom, nessa imagem, a gente pode ver que não foi investido muito nas flores, então foram flores super simples, que é super baratinha essas flores. Investimos na fotografia, então colocamos várias imagens de casal, porta-retrato do casal na decoração dessa mesa. Bom, esse casamento foi feito em um ambiente aberto, que não era gramado, ele é batido de terra, então já era um ambiente difícil, só que ele tinha uma árvore maravilhosa, então foi colocado algumas lanternas penduradas, lanternas japonesas penduradas. Essas lanternas não são caras de comprar e nem difíceis de achar, então é só colocar algumas lanternas penduradas, alguns caixotes, mas uns caixotes rústicos, muito rústicos e muito simples abaixo da mesa com alguns detalhes da decoração. Essa imagem é pra quem quer um altar em casa, pra quem quiser fazer a assinatura do casamento na frente de todos com o juiz, então é só você pegar um aparador, então é só você pegar uma mesa comprida com uma largura bem pequena, e aí você pode colocar esses coraçõezinhos de papel pendurado, algumas lanternas embaixo da decoração e um pequeno arranjo de flor em cima. Bom, essa imagem vocês podem ver que ela é super, super simples, tem um pequeno arranjo de flor e o detalhe maior dessa mesa é o tamanho da bandeja que colocaram o bolo em cima. É um casamento mais rústico, né, na decoração mais rústica, mas você pode ver que o simples é elegante. Bom, essa opção é só pra quem for fazer um bolo com champanhe após o casamento, então só tem uma pequena mesa com um bolo super lindo, um pequeno arranjo de flores e um balde com champanhe. É simples, é pequeno, mas não deixa de ser lindo e clássico. Né, só podemos ver que investiu na mesa. então pode ser alugado uma mesa muito bonita, né, no caso essa mesa tem rodas de bicicletas, é super linda, já chama muito a atenção e a decoração da mesa é a básica, que são dois arranjos, o bolo no meio e algumas bandejas com os doces. Outra ideia super simples com um bolo branco, simples, neutro, com dois vasos de cada lado com flores bem coloridas. essa ideia é para os convidados. Vocês fazem uma mesinha, né, para os convidados e aí tem um caderno com fotos dos noivos e aí os convidados podem deixar recado de felicitações, né, para os noivos. Essa é outra ideia de altar, então vocês podem fazer uma mesinha super simples com um arranjo de flores só para vocês assinarem, né, na frente dos convidados e na lateral tem as lembrancinhas que vocês vão presentear os convidados. Bom, nessa opção vocês podem ver que foi colocado no centro da mesa uma toalha para destacar a parte do bolo e além disso foi colocado uma lousa com uma mensagem escrita para os convidados. Outra opção para centro de mesa simples, bonita e barata é pegar potinhos de azeitona colocar água dentro e colocar algum arranjo de flor depois você pega três, quatro desses potinhos e coloca dentro de uma bandeja para colocar no centro da mesa nessa ideia podemos ver duas opções para arranjo da festa que estão dentro de um caixote de feira então é só pegar um caixote de feira e colocar bastante arranjos de flores dentro para enfeitar a festa e do outro lado vocês podem ver que ela foi feita um arranjo com palitos de sorvete outra ideia é pegar uma garrafa e colocar uma cordinha em volta da garrafa toda uma cordinha rústica colocar uma florzinha e também um copo com tecido rústico e um tecido de babado um tecido de babado em volta para ficar algo assim mais como eu disse esse campo mais rústico para a decoração essa imagem fugiu totalmente de todas as opções porque ela está investindo no preto então é uma mesa super simples com um bolo super simples escrito em preto com coração e a letra dos noivos e dois arranjos um de cada lado e assim ficou uma mesa simples porém bonita essa é uma mesa super romântica o romantismo parte das cores que é uma cor mais candy color então só fez faixinhas de tecido com cores pastéis e ficou super fofo super linda essa mesa super romântica essa opção eu coloquei para vocês que elas podem ser tanto para centro de mesa como para lembrancinha então é um vasinho simples de vidro com plantinha dentro e um coraçãozinho super simples de fazer é só amarrar um coraçãozinho e aí vocês podem colocar tanto para centro de mesa como para dar de lembrancinha e aí vai depender do tamanho do pote essa opção eu coloquei para fundo de mesa então é só vocês fazerem no papelão a letra do nome dos noivos e um coração e aí amarrar em volta tanto da letra como do coração com lã então vocês podem ver que com as letras tem lã branca e com o coração tem lã vermelha outra opção da mesa que eu falei com uma toalha no centro da mesa com o bolo e esse é um arranjo de flor para centro de mesa que eu já fiz já ensinei para vocês com pérola dentro e uma florzinha em cima que fica super simples super delicado e romântico para centro de mesa essa opção eu coloquei para lembrancinha então são balas de coco vocês podem também fazer com suspiro dentro de um saquinho e um recadinho é super simples super fácil de fazer não tem nenhum mistério bala de coco suspiro ou bala de amêndoa também vocês podem colocar para lembrancinha essa opção eu coloquei para vocês verem o tanto de opções que vocês têm de potinho que aí é só pintar até a cor que vocês querem e esses potes eles estão e latas eles estão pintados tanto com dourado como com rosé tá rosé gold então vocês podem escolher a cor que vocês querem e pintar latinhas e potinhos essa opção eu coloquei para vocês poderem receber os convidados então é só vocês colocarem um quadro negro ou uma lousa não sei como vocês falam aí na cidade de você escrito bem-vindos e aí vocês podem colocar caixotes com arranjos de flores em cima tá para receber os convidados outra opção para receber os convidados com caixotes então vocês podem colocar velas flores lanternas pisca-pisca e a letra do nome dos noivos para receber os convidados para recepcionar os convidados assim que eles entram no local uma opção de mesa super clean tá branquinha com pequenas partes em cores que no caso é essa amarela e no fundo da mesa ainda é feita bom e no fundo da mesa vocês podem ver que só tem uns coraçõezinhos pendurados bom essa decoração ela é bem simples bem básica bem clean que eu acho que vale super para casamentos de dia para casamentos que são pela manhã que é uma decoração bem leve bem doce bom essa decoração ela também é super simples super básica ela só tem pequenas bandejas de tronco de árvore e investiu muito em luz em velas então tem várias velas espalhadas por toda a decoração enfim para terminar nós vamos pegar vários elementos que eu já falei aqui durante o vídeo para fazer um centro de mesa muito rústico e muito lindo que é um pedaço de tronco de árvore que é feito uma bandeja e pegar potinhos pode ser potinhos de geleia e também garrafas enroladas em uma cordinha e aí a gente faz um centro de mesa super diferente super romântico rústico que vai ficar super lindo na decoração é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado das ideias de decoração para decorar o casamento de vocês dentro de casa um mini casamento um casamento simples e que vocês vão poder fazer um casamento bonito e barato pagando bem pouquinho então é isso não se esqueça de se inscrever aqui no canal de comentar e de compartilhar com os amigos essas ideias um grande beijo e até o próximo tchau 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 tchau